Quem é você, rapaz? Quem é você? Sabe o que eu falo? Deixa eu falar pra pessoa. Nós estamos aqui. Sabe o que você está fazendo? Você está gritando com as pessoas. Você tem que respeitar os outros. Você tem que respeitar os outros. Você é um filantra. Você é um filantra. Olha a educação. Você é um grosso. 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 Eu não sou com fio. Eu trato as pessoas aqui. Eu agito. Eu não estou aqui me fazendo alguma coisa que eu não sou. Você está falando com você. Você está na rua. Você é um merda. Você está fazendo parte do conselho que? Precisa ser educada lá dentro. Você é um merda. Você está fazendo parte do conselho. Eu não sou com fio. Eu não sou com fio. Eu não sou com fio. Ninguém saiu aqui de falta de educação, o senhor está saindo, o senhor xingou um médico de um moleque. Mas é? Quem é médico não? Quem é da obra, Jigal, senhor? É médico sim, vai procurar, não quer é médico. A senhora está falando de oncologia, não está? Eu estou falando de oncologia. Não, 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 não. Não, 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 não. Está falando de oncologia. Eu estou falando de oncologia. Existem outros serviços também que o Beda presta. Eu estou falando muito? E outro serviço também que aqui ó, a própria professora de sindicato da prefeitura, da prefeitura, já avaliou que não cumpre RDC 50 na parte do pessoal clínico renal. Então assim, tem muita coisa envolvida. Eu sei, mas o diálogo é uma coisa, a falta de educação. Não cabe você julgar ninguém. A sua raça é mais importante. E uma população tem que... A educação é a regra legal. Ah, mas é a população de campos? Ela não vai ficar assistindo. Ah, não? Não, vai para onde? Eles serão contratados. Ninguém terminou o processo. Você não acabou. O processo não acabou. O processo não acabou. O processo não acabou. Você acha que isso não afeta emocionalmente os pacientes, não? Você acha que eles não ligam todo dia para saber dos pacientes, não? Entenda, entenda, entenda.